Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos ver mais uma característica da narração. Na característica de hoje nós vamos ver um pouco sobre o narrador, como se constrói o narrador em um texto narrativo. O narrador é aquele que conta a história, como nós já vimos. Ele pode fazer parte da história ou apenas contá-la para o leitor. Toda vez que eu tiver um narrador e esse narrador fizer parte da história, isto é, quando ele também for personagem da história, dizemos que é um narrador em primeira pessoa. Nós temos aí um narrador personagem. Ele não só conta a história, como ele é um personagem da história. Como um exemplo, no conto O Peru de Natal de Mário de Andrade, nós temos aqui o caso de um narrador que faz parte da história, um narrador personagem. Nesse trecho, o nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. A gente pode perceber que o narrador faz parte da história quando ele usa, no caso aqui, o pronome possessivo, incluindo a pessoa dele, o nosso primeiro Natal. Então, a gente percebe que a gente tem um narrador personagem. Eu tenho aqui, nesse caso, o narrador vai contar uma história acontecida e essa história aconteceu com ele mesmo. Veja as expressões grifadas, como a gente viu, nosso, meu, o narrador conta os fatos em que ele mesmo participa. Então, aí uma característica de um narrador personagem. Todo narrador personagem, ele vai utilizar sempre os pronomes de primeira pessoa, singular, primeira pessoa plural, porque ele se inclui na história. Temos também o narrador observador. O que é o narrador observador? Ele vai contar a história do lado de fora, ou seja, ele vai contar a história na terceira pessoa, sem participar das ações. Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, narra com certa neutralidade, ou seja, ele não faz interferência na história e ele também não participa da história. Ele apenas conhece os fatos e conta os fatos sem interferência. Apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade. Não tem conhecimento íntimo dos personagens, nem das ações vivenciadas. Não é alguém que vivenciou a história, nem presenciou a história. Ele apenas conhece a história e conta a história assim como ele conhece. E temos o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? O narrador onisciente conta a história em terceira pessoa e, às vezes, permite certas intromissões narrando em primeira pessoa. É chamado de narrador intruso, é aquele que não faz parte da história, no entanto, ele faz certos comentários sobre os personagens e até mesmo sobre os acontecidos. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo. Sabe o que se passa no íntimo das personagens. Conhece suas emoções e os seus pensamentos. É por isso que ele faz essas interferências em cada personagem. Ele é capaz de revelar suas vozes interiores, seus fluxos de consciência em primeira pessoa. Quando isso acontece, o narrador faz uso do discurso indireto livre. Assim, o enredo se torna plenamente conhecido. Os antecedentes das ações, suas entrelinhas, seu pressuposto, seu futuro e suas consequências. Ele sempre vai fazendo essas inferências e também expressando o pensamento dos personagens, expressando emoções também dos personagens, porque ele demonstra uma certa intimidade com cada personagem e com a história narrada. A gente vai fazer uma análise de um texto, de uma narração e depois a gente vai passar esse narrador, identificar o tipo de narrador e depois passar essa narração para o outro tipo de narrador. Primeiro a gente vai identificar nessa narração, analisando o texto. O baile. Eu não sei que roupa a gente tem que pôr quando a melhor amiga da gente faz 13 anos. Para falar a verdade, preferia ter pego uma gripe e curtido febre na cama. Não pus o vestido verde porque fico com uma cara de defunto. O amarelo ficou dançando, acho que emagreci. Como sempre, acabei indo com um xadrezinho que é meio manjado, mas me sinto bem. Não consegui entrar em acordo com a minha cara no espelho. Não gosto do meu cabelo liso e muito fino, nem da minha cara sem pó de arroz. Mas também de pó de arroz não fico bem. Acho que levei umas duas horas me apontando. Cheguei tarde e todo mundo já estava lá. Tinha luz negra, um montão de gente dançando e eu encabulei vendo o Luiz do outro lado do salão conversando com os amigos. Fiquei de pé também, falando com Maria Luiz, aquela bem alta que todo mundo tira para dançar porque é linda. Parece Dominique Sander. Pegamos uns copos com o Guaraná e ficamos bebendo enquanto ela me contava a briga que tinha com a Dona Rita. Depois nós fomos dançar sozinhas mesmo. E na quarta música o Luiz veio falar comigo. Quando a gente percebe essa narrativa, a gente vê que todo o tempo ele está falando em primeira pessoa. Eu levei, eu levei, não tinha roupa que servisse, não gosto de festas. Amoreci faz três anos, mas eu não sei a roupa que a gente tem que pôr quando é a melhor amiga da gente. Então sempre ele utilizando a primeira pessoa. Então a gente percebe que a gente tem um narrador que ele é personagem. Ele conta a história que aconteceu com ele, que é de uma festa que ele tinha que ir da melhor amiga, que ela tinha que ir, no caso, da melhor amiga. E também ela faz parte diretamente da história. Então a gente tem aqui o narrador personagem. Mas a gente observar como que a gente pode transformar esse trecho, esse primeiro trechozinho aqui da narração, em um narrador observador. Ou seja, um narrador que não faz parte da história, apenas conta. A gente vai ver aqui no próximo parágrafo. Continuando o texto. Só que agora a gente modifica o narrador. Levou um monte de tempo se vestindo. Não tinha roupa que servisse, não gosta de festas, bailes menos ainda. Amoreci faz treze anos. Ela não sabia que roupa tinha que pôr quando a melhor amiga fazia treze anos. Para falar a verdade, preferia ter pego uma gripe e curtido febre na cama. Não pôs o vestido verde porque ficou com cara de defunto. O amarelo ficava dançando, achava que tinha emagrecido. Como sempre, acabou indo com o xadrezinho, que é meio manjado, mas sentia-se bem. Vocês percebem que agora eu não uso mais nenhum verbo, nenhum pronome em primeira pessoa. Agora, o narrador deixa de ser um narrador personagem e passa a ser um narrador observador. Ele apenas conta a história de uma menina que vai para a festa de sua melhor amiga. Estava indecisa entre ir e qual roupa vestir. Mas como era a melhor amiga, ela tinha que ir. Então agora ele não mais é o personagem da história. Agora ele é apenas o observador da história. Ele não faz interferências também. Por isso ele não é um narrador inciente. Porque ele não faz interferências na história. Ele não conhece os personagens. As emoções dos personagens. Ele apenas conta a história como narrador observador. Bom, hoje nós vimos aqui mais uma característica do texto narrativo. que é o narrador, que é muito importante para a gente não só identificar, como saber escrever bem uma narrativa. Que narrador é nada mais nada menos do que derivado do latim significa narro, dar a conhecer, tornar conhecido. É aquele que transmite a mensagem da narrativa, que conta a história. A narração pode ser feita em primeira ou em terceira pessoa, como nós vimos. Sendo assim, podemos classificar os narradores como o narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem. Ou o narrador em terceira pessoa, que é o narrador observador. Ou o narrador onisciente, que é o narrador intruso. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau.